Após 15 dias de investigações, a Delegacia de Investigações sobre Entorpecentes deteve dois suspeitos acusados de tráfico de drogas nesta terça-feira. Os irmãos, de 17 e 19 anos, foram detidos dentro de um casebre numa propriedade rural no Jardim Acapulco. Os indivíduos utilizavam a propriedade abandonada para manipular e vender as drogas. No local foram apreendidos material para embalo da droga, R$ 30,00 em dinheiro, 14 porções de maconha e duas facas. Três outros indivíduos também foram detidos no local, mas liberados por não serem apontados pelas investigações. Os dois irmãos serão encaminhados à cadeia pública e ao NAI, ambos em São Carlos.